Eu nem comecei a gravar e hoje eu tô chorando Diferente de qualquer outro vídeo que eu já gravei aqui pro canal Esse vídeo eu vou gravar diretamente pra você, Melanie Que hoje completa um ano Um ano? E eu sei que um dia você vai poder assistir esse vídeo e entender tudo que eu tô falando Então eu quero que ele seja um vídeo muito especial Hoje faz 365 dias Que eu te peguei no colo pela primeira vez Eu não vou conseguir Desde que a gente descobriu que eu tava grávida e que você fazia parte da nossa vida Meu amor por você foi crescendo de uma forma inexplicável Você ainda tava dentro da minha barriga Mas a gente já tinha uma ligação muito forte Eu adorava sentir você se mexendo E eu contava os segundos pra que você viesse pro mundo Pra gente te conhecer E você veio mais rápido do que eu imaginava E no dia 13 de outubro de 2019 Às 8h47 da manhã Eu peguei você no colo pela primeira vez Uma coisa pequenininha assim Que olhou pra mim e Ali meu mundo Meu mundo desabou Eu Não via mais sentido em mais nada Que você não fizesse parte Você me trouxe uma força que eu nunca imaginei que eu teria Nunca Eu Jamais Passou pela minha cabeça que um dia eu teria um parto normal E eu tive E você veio E nós duas fizemos um trabalho maravilhoso Foi demorado Eu tava insegura Porque eu não sabia quanto tempo mais eu ia aguentar Mas Eu aguentei até o final Você aguentou até o final E você veio ao mundo perfeita E No começo Era tudo muito novo Era tudo muito assustador Eu tinha medo de De te machucar Eu tinha medo de fazer alguma coisa de errado Mas é incrível como A gente aprende Na prática A gente aprende Eu aprendi a cuidar de você Instantaneamente Quando você veio pros meus braços Eu automaticamente era mãe E Não tinha mais como voltar atrás Eu não era mais A Amanda de antes Eu era uma pessoa completamente diferente A partir desse momento E os dois primeiros dias A gente ficou no hospital Era tudo muito Intenso Mas eu tinha você ali Eu sentia dores ainda do pós-parto Eu sentia medo do que tava por vir Mas você Você era a minha segurança Eu olhava pra você E eu sabia que tudo ia dar certo Então a gente veio pra casa E No primeiro dia a gente tava Eu, você e seu pai Sozinhos Nos virando A gente trocou muita fralda No começo Mami que sofreu pra caramba Na amamentação Eu não sabia se eu tava fazendo certo Era muita gente falando Na minha cabeça Falando que tava errado Que tava errado Que a pega tava errada E você tava perfeita A sua pega tava perfeita Você sabia exatamente o que fazer Era só uma questão de tempo E aí o tempo me ensinou Que tudo passa A dor passa E a amamentação Virou algo Incrível Eu amava Amava Aquele momento que era só nosso Até as noites Era cansativo Mas valia cada segundo Cada segundo que eu tava com você Era precioso É precioso ainda E aí então A gente Tivemos alguns acidentes Né Tivemos Aprendemos Talvez com a sua irmã A gente já tem um pouco mais de experiência Ou talvez não Acho que cada criança É única E a gente vai aprender muita coisa com ela também Foram dias Maravilhosos Você foi se desenvolvendo E aí veio A primeira palavrinha Que foi dada E seu pai ficou muito feliz Seu primeiro dentinho Que era a coisa mais fofa desse mundo Você engatinhando Ficando em pé pela primeira vez Quando você levantou do berço Sua primeira risada Primeira vez que você encostou na grama E aí veio a introdução alimentar E você fazendo aquela bagunça E eu achava a coisa mais linda E todo mundo ficava perguntando Como que você consegue? Como não conseguir, gente? Como não conseguir? Você era a coisa mais fofa do mundo Fazendo aquela bagunça com a comida E descobrindo as coisas novas Descobrindo os sabores As texturas E eu tava aqui pra isso Eu tô aqui pra isso Pra te mostrar o mundo Pra descobrir as coisas com você Pra estar do seu lado Sempre que você precisar E pra acompanhar todo o seu desenvolvimento Você me ensinou a ser uma pessoa melhor A dar mais valor Nas pequenas conquistas do dia a dia A sorrir com mais frequência A ter mais paciência A não me importar tanto com coisas bobas E a dar muita importância Por coisas essenciais Como ter você do meu lado Poder te abraçar Poder fazer você dormir no meu colo Ficar só te olhando Observando A perfeição Da natureza Como Deus é perfeito E como Ele cria O ser humano De uma forma tão Doce E ingênua Eu tô aqui pra te ensinar Mas mais do que isso Eu tô aqui pra aprender com você E eu aprendo muito todos os dias E eu espero que você tenha uma vida Incrivelmente maravilhosa Que você seja muito feliz Que você tenha muita saúde Que você realize todos os seus sonhos Eu tô aqui pra te ajudar No que for preciso Tô aqui pra te ajudar a cada dia Com tudo que eu puder E o que eu não puder Você pode saber que Eu vou fazer por você Porque eu te amo mais do que tudo Nessa vida Eu não sei nem explicar O quanto eu amo você O quanto você é especial pra gente Esse pai também é apaixonado por você E hoje Eu queria te desejar Feliz aniversário E que você passe Muitos e muitos e muitos E muitos aniversários com a gente Muitos anos De muita alegria De muitas realizações E eu acho que é isso Eu te amo demais 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 Desculpa Obrigado.